O Ministro de Finanças declara que o Timor-Leste é fraco, a possibilidade de ir a fulano março tinane, a companhia Santos no dar operador para a exploração Minamata-Maiúndan, a parada na operação, tamba Minamata-Maiúndan posso referir Maran. O Situação do Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, declara que o impacto do Minamata-Maiúndan Maran, Timor-Leste, na economia, se tumba porcentagem mínimo, tamba ela irá retornar o selo que ajuda o fundo petrolífero. O Situação do Ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, revela que o Fulano-Leste é a questão do Fulano-Leste, que é um governo que o Ministro de Finanças não é que o Fulano-Leste, que o Fulano-Leste, não é que o Fulano-Leste. Então, adoram-se, de receitas, com o seu retorno do investimento no Fulano-Leste. O Fulano-Leste, a receita do Fulano-Leste, que é o Fulano-Leste e o Fulano-Leste, Aqui é o curso seguida. E não é que a saúde é terolhido de na lima, de na igreja, de na semana. Também é que a gente tem que ter presidência fiscal. 10 anos, 12 anos para a saúde, é isso, no março. Também é que a gente tem que ter a vida. 20 anos depois, a economia de modéstia se dá para o Conselho de Diversificar. Iratinan Rihunrua, Ruanulo Resinrua, Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, que soona o governo e o esforço macaz, investe o setor produtivo selo, onde contribui receita para o Estado Timor-Leste. Também é que a gente tem que ter a produção de minas e campo de um desmantelado. O relatório do Ministério das Finanças Iratinan Rihunrua, Ruanulo Resinrua, relata que o fundo minerai é um bilhão e da ponto NEN, lá com a cofre Estado, no tuir estimação Banco Mundial, fundo petrolífero e a onarisco. Fundo petrolífero nebeda o daunê e a cofre Estado, tuir dado sui Ministério das Finanças, relata que o bilhão e do Ressinritu. Gasparinha de Souza, Jacinto Fouca, Jemen.